A gente está aqui hoje reunidos com a presença de todos vocês para anunciar os vencedores do desafio do Topia momento muito aguardado a gente está aqui hoje reunidos com a presença de todos vocês vindo eu mesmo para anunciar os vencedores do desafio do Topia só a galera que está aí mutem o YouTube para a gente não se confundir aqui muito bem então pessoal, antes da gente começar a anunciar só queria lembrar é importante a gente relembrar os critérios que a gente usou para avaliar são os mesmos critérios que estão no site do desafio são cinco critérios o primeiro deles é a criatividade o segundo critério é a adequação ao tema o terceiro critério melhor em relação ao portfólio quarto critério qualidade técnica e execução e o último critério processo de criação então a gente pediu todos os candidatos enviaram muitas imagens mostrando como que eles chegaram no resultado final os estudos que eles fizeram então isso inclui o tema processo de criação qualidade técnica a imagem final como que ela nos parece tecnicamente a melhor em relação ao portfólio a gente analisou os portfólios as pessoas que enviaram a gente comparou qual o salto de qualidade isso mostra quanto a pessoa se esforçou em fazer algo melhor do que ela já fazia adequação ao tema se ela entendeu a proposta e a criatividade o quão ela conseguiu explorar além do que o tema permitia ou além da que ela escolheu e assim por diante e aí a gente teve nós ficamos muito surpresos e assim ficamos muito, muito felizes em ver que foram 61 participantes então foi algo assim que pra gente foi maravilhoso assim né a gente ficou muito feliz em ver o empenho das pessoas em participar do desafio em melhorar sabe então mesmo aqueles que não estão contemplados nos vencedores a gente ficou muito feliz com isso e saibam que isso foi valioso pra todos todos nós todos que participaram que vão ter uma nova peça de portfólio as ilustrações que a gente viu as concepts que a gente viu inspirou inspirou demais assim a gente sabe inspirou não só o que foi feito mas a força de vontade e o esforço das pessoas que participaram então eu falo por mim que eu fiquei assim extremamente vislumbrado impressionado com o que vocês fizeram então primeiro parabéns pra todo mundo que participou que acreditou nessa ideia e que tá acreditando nessa ideia e rebentaram galera é isso aí tava lindo e agora Mike você vai anunciar então o resultado oficial como é que vai ser beleza bora é antes de anunciar eu só queria falar reiterar o que o Lucão falou né tipo enquanto eu tava vendo e tenho certeza que todo mundo do grupo também as entries as pessoas que mandaram eu tava tipo xingando um atrás do outro assim caramba nossa meu Deus era extremamente surpreendente eu fiquei muito surpreso não só com a quantidade de pessoas mas com o nível também tinha muitas coisas muito boas e foi muito difícil né que nem o Lucão falou a gente passou a gente fez reunião a gente tipo ficou discutindo cada critériozinho cada entry a gente realmente teve um trabalho em cima disso e pra tentar honrar o trabalho que vocês tiveram em cima disso também galera que foi sensacional eu queria começar mencionando fazendo as menções honrosas que são pessoas que conseguiram fazer coisas muito legais e que surpreenderam a gente bastante assim desde critérios específicos tipo por exemplo teve um que a criatividade foi muito legal outro que o processo se destacou muito bem então a gente escolheu cinco menções honrosas são pessoas que a gente queria destacar aqui o trabalho a primeira as menções honrosas elas não venceram não estão no primeiro segundo ou terceiro lugar mas elas foram muito notáveis em algum aspecto então a gente quis trazer elas exato e aí depois das menções eu vou anunciar os vencedores mesmo na ordem contrária terceiro, segundo e primeiro a primeira menção honrosa que eu queria anunciar é do Renan Ribeiro cara seu trabalho foi muito legal eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi eu não conhecia nada do seu trabalho assim então foi muito legal já deu aquele básico follow no Artstation lá pra seguir o que você tá produzindo o concept ficou incrível cara ficou muito muito bom mesmo e a ilustração também ficou sensacional cara parabéns aí pelo seu trabalho olha lá galera é isso aí eu quantifiquei o concept ficaram foda nossa muito bom mesmo o personagem é muito bom sim até a parte da pesquisa também né que dá pra ver que você pegou umas referências tipo do jarro bem específico ali né você pegou as pinturas corporais é uma coisa que deu pra ver que você fez uma pesquisa bem completa cara parabéns aí demais cara demais uma outra menção honrosa que eu queria fazer é do João Bragato ficou sensacional seus concepts cara incrível mesmo assim não tem nem o que falar a questão técnica qualidade técnica tá muito muito alta cara muito muito alta mesmo e a apresentação também tá muito boa não tinha como a gente não te mencionar aqui processo também maravilhoso né então é um negócio assim que realmente me impressionou bastante quando eu vi o resultado final também assim sim até a ideia né de pegar não a parte digamos principal do mito né mas pegar tipo uns sidekicks assim os personagens que não são tão importantes e dá uma importância pra eles assim sensacional cara personagens ficaram bem sólidos né ficou tudo muito claro o designer ficou muito bom show de bola show de bola total é a próxima menção honrosa que a gente queria fazer é do Vitor José Ferraz né cara também incrível sem palavras assim a qualidade e principalmente eu acho que nesse aí os estudos que você fez pra suportar o que você tava pintando fez com que você fizesse uma peça muito muito boa mesmo cara então a lenda é bem legal também tá de parabéns Vitor aí também sensacional a lenda é muito boa também a pintura é muito boa a luz é muito boa também muito legal só pra talvez clarear um pouquinho as ideias a imagem do Renan era do Curupira a imagem do Bragato era de personagens amigos ou irmãos da Yara que na verdade traíram ela depois e essa imagem é de uma personagem uma lenda que chama Mãe de Ouro Mãe de Ouro Mãe de Ouro que é que é também bem desconhecido então até a escolha foi bem legal cara do que você produziu e parabéns pelos estudos continua fazendo isso cara que você vai com certeza produzir paradas muito legais daqui pra frente certo? muito bom muito bom Belezura a próxima menção honrosa é do Rafael Matheus Rafael Matheus que fez a lenda do Homem do Saco do Velho do Saco cara a ideia foi genial né galera foi me surpreendi muito quando eu vi eu falei cara que sinistro o cara com o algodão doce vendendo pras crianças e foi a única pessoa que escolheu esse tema não teve outros que escolheram o Homem do Saco teve teve mas eu acho que essa se destacou mais que todas principalmente pelo lance do algodão doce ali sabe de ter o cute versus dark assim sabe o ponto foi muito 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 forte é e ele também pesquisou aquela parte dos acessórios do ambulante mesmo assim tipo as coisas que ele tem as fitinhas sabe ele fez bem um personagem que seria bem assim sinistro mas bem brasileiro ao mesmo tempo assim em alguns aspectos e achei muito legal assim porque tem várias versões da lenda do Saco e uma do Homem do Saco e uma delas é que a criança não pode sair sozinha de casa então tipo um cara com algodão doce na rua oferecendo a criança é muito sério é o lance das cores né do algodão doce ele tá bem rosinha assim bem bonitinho versus a super dark e a cara dele tá super pacífica mas isso na verdade é até mais macabre o concept tá muito bom o concept tá muito muito bom belezura? a composição final também né cara tipo um ponto de vista da criança essa ideia foi muito legal também olhando pra baixo né e você olhando pra cima é legal algodão sensacional cara a próxima menção honrosa que a gente vai fazer é do Vitor Vincent ou acho que é Vitor Vincent que pronuncia o seu nome que é dos dois bois né do carnaval de Parintins né e cara o festival de Parintins cara absurdo assim a sua ideia muito boa legal que você explorou pra caramba também você não fez só um desenho e mandou pra gente você explorou você viveu aquele negócio então tá de parabéns cara também cara quando eu vi esse projeto eu pulei na cadeira porque bom eu sou de Belém né apesar de estar morando desde criança aqui no sul então eu tenho uma relação lá com o Boi Bumbá é um pouco diferente né a cultura amazônica ela tem bastante semelhança ali mas acaba tendo um regionalismo um pouquinho diferente então o festival de Parintins o Boi Caprichoso garantido né que você fica torcendo pra quem vai ganhar ele transformou num desafio de dois deuses e os torcedores na verdade os dois deuses estão querendo mostrar quem que é a cultura no caso qual dos dois povos é a melhor assim então é uma luta de dois deuses aí fez os caras torcendo assim e fez o concert como se fosse um jogo assim né muito legal sim é absurdo a ideia de um jeito diferente assim sim é totalmente absurdo cara totalmente absurdo também eu gostei muito das duas ilustrações que ele fez de jogar tipo um mais vermelho né todo o fundo vermelho tudo bem avermelhado e laranja e a outra toda mais azul assim e são bem diferentes eu gostei muito dessa ideia muito mesmo eu gostaria de ver isso num jogo sabe pra caramba assim ótimo verdade seria foda seria legal maravilha beleza beleza as menções honrosas foram feitas a gente achou que os trabalhos de vocês estavam muito muito bons e a gente queria destacar essas pessoas por esses motivos que a gente citou agora vamos para os primeiros lugares agora os três primeiros lugares agora sim o bicho pega certo eu queria eu queria ler rapidinho antes antes de eu falar o o terceiro depois o segundo depois o primeiro o que cada um ganha certo então eu vou ler do site aqui né o terceiro lugar vai ganhar 25% de desconto no ingresso e três prints assinados o segundo lugar vai ganhar 50% no valor do ingresso do Utopia e dois prints assinados e um sketchbook lá no evento e o primeiro lugar vai lugar vai ganhar a acomodação para os três dias o dia 30 dia 31 e dia 1 a passagem aérea e o rodoviário que aí você vai combinar com a escola como você prefere como que vai ser o melhor a ser feito um sketchbook e você só lembrando que não vão ser cobertos os gastos de alimentação suvenil ou qualquer outro gasto que você tiver lá no evento ou em Curitiba certo então bora começar pelo terceiro lugar foi muito difícil galera mas a gente chegou em três teve brigas menores se desfez se refez e aí a gente está aqui agora então bora lá terceiro lugar vai para Vinícius Muniz das Chagas Brasil aí parabéns parabéns de verdade absurdo o seu trampo a gente curtiu muito a ideia que você teve né de pegar uma coisa que é óbvia que é bem muitas pessoas fizeram da mesma lenda que você mas você se destacou muito cara de todo mundo pelo jeito que você abordou foi incrível né gente sim exatamente eu gostei muito cara dele ter pegado a lenda e transformado reescrito ela numa outra lenda né então ele transformou ele num bichinho ou uma pessoa que nasceu com uma deformidade na tribo mas aí ele foi reverenciado por isso como se fosse um sinal de que ele era uma entidade especial e aí cara enfim depois se vocês puderem ler o que ele escreveu muito legal mas o que me impressionou muito essa questão dele ser carregado por uma outra pessoa ele resolveu o problema do Caipora né de ser tipo homem ou mulher sabe uma coisa que ele que tipo alguns lugares dizem que é mulher outros lugares dizem que é homem na verdade é uma mulher que carrega esse bichinho que é na verdade uma criança que nasceu deformada já justifica essa confusão já justifica a confusão e ele colocou essa pessoa usando uma uma bota que faz com que ele se confunda a direção que ele pisa pegado então essa questão de resolver o problema o concept resolver um problema de história de uma forma visual bem resolvida eu acho que foi um fator que para mim me espantou bastante sabe que é uma coisa que eu sempre fiquei pensando como resolver visualmente o Curupira ou o Caipora enfim o pé ao contrário como resolver isso né e é uma coisa que ele conseguiu responder essa pergunta de um jeito muito bom é fantástico cara não sei se o Vinicius está por aí mas se você conhece ele ele não está por aí dá uma avisada nele ele está sim ele está fantástico e aí parabéns 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 lindo parabéns para o seu tramo Brasil a apresentação também está muito muito bacana eu particularmente gosto muito de que você mandou texto sabe é um aspecto que eu gostava de ver quando tinha nas pessoas que mandavam tinha um textinho tinha alguma coisa que você criou suporte assim da pintura porque desenhar não é só desenhar você tem que pensar escrever e parar um tempo então parabéns por todo esse trabalho alguém quer adicionar mais alguma coisa vamos para o segundo o detalhe que eu gosto dele assim pontual só eu gostei eu gosto muito da linha que ele faz eu acho que ele podia investir bem nisso daí que ele as linhas dele são muito boas com certeza cara um estilo bem massa e também uma coisa que a gente notou também uma melhora em relação ao portfólio essa é muito importante agora pelo portfólio que ele mandou para a gente que tem poucos trabalhos ainda vai ser muito legal essa melhora talvez um dos principais tópicos para destacar né Lucão que é tipo muito muito grande a melhora do seu portfólio muito legal e como o Bruno falou se você seguir nessa linha ideia de trabalhar nessa linha também é um caminho que você tem que seguir se quiser é dá uma procurada na Artstation alguns artistas algumas referências e poxa tem é muito bacana você já parece bem confiante nisso daí então manda ver parabéns cara e a gente espera te ver lá e seria muito muito legal mesmo bacana bora para o segundo lugar vamos o segundo lugar do desafio vai para Mariana Gimenez Lopes de Paiva ou Mari Morgan parabéns aí Mariana demais cara Brasil cara eu também pulei nesse aqui cara eu achei insano assim todo o trampo que você fez tem muita coisa tem muita coisa diferente desde estudo thumbnail isso foi total diferencial para você ficar no top 3 assim tudo o trabalho que você fez em volta não é só uma parada que você ah vou participar em 5 minutos fez qualquer coisa deu para ver que você viveu o negócio escreveu bastante também pensou errou arrumou e fez uma peça muito fantástica no final parabéns pela melhora no portfólio também fantástico tudo galera né é eu queria comentar ela escolheu uma mitologia indígena que fala do apocalipse indígena então essa coisa do eclipse o eclipse é um dos sinais do apocalipse deles aí essa história dos dois irmãos que um é a lua o outro é o sol então o fato da lua que é o mais escuro estar na frente do sol tem a ver com o eclipse também as onças que querem matar eles que são duas estrelas a Debarã e a outra Antares né de touro e são as estrelas opostas estrelas vermelhas então tem todo um trabalho em cima da mitologia realizando uma ilustração mostrando esse apocalipse acontecendo por uma tribo que está observando isso assim então eu achei muito bom essa ilustração a gente comentou né podia até ser uma capa de um livro alguma coisa assim né tem bem uma cara assim total é um pôster né é um pôster assim muito bom gostei muito gostei muito do processo tá processo processo que você está fazendo a sua pintura parece que você tem já bem segmentada na sua cabeça seja bem organizada já eu acho que parece que nasceu mais com essa imagem Bruno eu acho tipo eu vejo que lá dos do resto do portfólio dela deu pra ver que a partir de agora ela começa a ser mais estruturada a partir dessa pintura sabe legal é um ponto muito positivo né muito muito legal isso é muito legal desafio trazer desafiar não só você a tentar ganhar o desafio em si mas desafiar você a se melhorar né como profissional como artista mas se quando a gente tem uma organização melhor né a gente tem as coisas mais claras do que a gente quer fazer né quando a gente quer pintar ilustrar e tal acaba sendo mais fácil assim então se você treinar bem isso daí isso é muito importante parabéns fora fora o restante do trabalho né o trabalho fica muito bom sim maravilhoso cara alguém quer adicionar mais alguma coisa beleza legal bora pro qual que lugar primeiro primeiro lugar vamos lá rupem os tambores todo mundo Brasil ótimo e depois de muito debate de a gente realmente pensar foi difícil não foi uma decisão fácil porque tiveram muitos mas pelo bom motivo né porque tiveram muitos trabalhos muito bons a gente queria destacar em primeiro lugar a pessoa que vai ganhar o ingresso inteiro e a estadia e a passagem é a Lorena Pimenta Bonfim em primeiro lugar arrebentou a Lorena arrebentou cara arrebentou de verdade eu posso falar bastante que eu lembro quando você foi aquele dia na ICS assim assistir a minha aula ou trocar uma ideia comigo e depois a gente trocou mais ideia você fez o curso então eu já tenho uma conexão com a sua evolução assim e dá pra ver que você mereceu muito isso de você você realmente fez o melhor processo fez o melhor trabalho e eu fico muito orgulhoso de verdade do que você está atingindo assim é muito merecido cara parabéns muito legal cara mágica uma coisa que destacar muito assim foi o processo essa pesquisa mesmo assim a busca de fazer uma versão do personagem que agrega um valor o design do personagem assim que é um design que você olha assim você vê pô é um muito bom mas não só um bom gosto mas é aquela história de trazer o mico junto trazer a cor do mico no cabelo e a forma como ela trabalhou a história a forma como ela trabalhou os concepts é algo que realmente destacou assim quem viu quem viu o trabalho algumas pessoas já viram pelo Artstation o que a gente recebeu foi muito mais do que o que está lá no Artstation isso que é legal mostrar também todos os estudos que foram feitos para o fundo para a pintura do corpo de iluminação sabe de cores todo esse processo é importante que as pessoas vejam porque isso tudo influencia a nossa escolha também sim até o fato de você ter se desafiado bastante que nem eu falei dá para ver que você chegou numa parte errou voltou arrumou e deu a volta sabe você não foi direto no final isso é uma coisa muito boa que o fácil seria você só fazer uma outra peça para o seu portfólio e vou fazer do jeito que eu sei já usar o que eu sei fazer isso aí o difícil foi o que você fez que foi se superar nesse processo isso foi incrível incrível a quantidade de personagens que ela fez para depois executar na pintura a quantidade de layout os estudos foram além de muito bons foram muitos ela produziu muito mesmo deu para perceber muita concentração no seu trabalho o feedback da Lorena falou essa ilustra foi estupidamente difícil mesmo isso é muito bom ela ter dito porque mostra que o esforço repensa o esforço recompensador tem horas que a gente vai fazer um trabalho na nossa carreira que a gente vai executar o que a gente já sabe isso muitas pessoas fizeram durante esse desafio que faz parte também é importante você ter um arroz com feijão em momentos da sua vida que você vai fazer eu vou fazer isso aqui que eu já sei fazer e o cliente quer isso e está tudo certo mas tem momentos do seu trabalho da sua jornada como artista que você quer fazer aquela peça que é um ponto de virada que é um salto quântico que você quer dar no seu trabalho e isso a gente sente quando a gente vê um esforço a gente percebe quando a pessoa buscou isso ela lutou por isso isso é recompensador é muito significativo para a nossa história para o nosso desenvolvimento como artista e os estudos de todos os passos os estudos primeiro veio de personagem daí veio de layout aí ela fez o de valores ela criou uma paleta de cores aí deu seis opções depois ela fez o estudo de luz fez o estudo de luz também do macaco isso me deixou com vergonha de mim mesmo na verdade eu deveria eu deveria implementar mais disso que você fez no meu próprio dia a dia você separou muito bem as coisas você estudou bem os estudos de luz estão muito bons assim e daí você vai aplicar todo esse repertório que você tentou extrair desses estudos você joga para você joga para a sua imagem a floresta ali no caso deu deu um show muito bom eu queria destacar também essa parte raspada do cabelo tem a ver com também essa parte do micro que tem a testa e é muito legal ver esse tipo de coisa porque são coisas simples mas que o design a gente sente a gente consegue perceber esse tipo de coisa quando eu estudei algumas tribos que eu fiz alguns estudos eu vi que eles se baseiam muito em animais para fazer o design das pinturas e dos próprios adereços que eles vão utilizar eles se inspiram na natureza que é onde eles têm esse convívio mais próximo deu para sentir essa ligação dos dois personagens do companheiro animal também ficou muito legal deu uma força muito grande para a peça perfeito cara tem muitos pontos a gente com certeza pode ficar falando durante mil horas do seu tramo mas de verdade parabéns espero que a gente se veja lá no evento dê tudo certo e que você esteja bem interessada para ir lá também e que a gente se veja no dia do começo do utopia e a gente com certeza vai te chamar lá para frente te mostrar para a galera falar que você mereceu então já se prepara para esse momento desde agora só para dar um oi ali no palco trabalha com a timidez se você por favor não falte agora você está com tudo pago eu vou sim legal isso aí por favor maravilhoso galera então é isso assim a gente de novo queria reiterar que foi sensacional o engajamento que a gente teve e pô a gente teve muito mais peças que a gente queria mostrar mas não dá para fazer uma live mostrando tipo 60 peças mil horas sabe de live não dá a gente tinha que destacar essas que a gente destacou a gente teve bastante dificuldade mas chegamos nelas e parabéns aí a todo mundo que participou de novo a gente está muito orgulhoso de vocês e é assim que a gente consegue mudar a realidade do Brasil né cara de ah não tem nada para pô a gente criou alguma coisa acho que esse é o caminho foi maravilhoso para poder participar desse momento né se eu pudesse colocar mais umas 20 artes aí a gente colocava tem que ter critério de reduzir senão a gente também não consegue se a gente pudesse tipo não estar no grupo e participar também a gente participaria também cara a motivação quando a gente estava vendo as peças é muito grande né tipo eu queria depois que eu vi todos eu queria sair desenhar e participar da parada foi muito muito legal bora tentar tirar algumas dúvidas galera a gente queria saber se vocês têm algumas dúvidas do evento assim a gente queria tirar uns minutos se alguém tiver algum interesse ou alguém está aqui na live e não sabe nem o que é o evento se alguém puder postar o link lá no chat acho que funciona né sobre o que é utopia quando vai ser e qualquer dúvida que todo mundo qualquer pessoa tiver sobre o evento ou sobre o desafio sobre qualquer coisa a gente está aqui para isso né turma é isso aí com certeza legal acho que só o dono da transmissão consegue postar o link é se a o representante da escola Revolution que está aqui Vitor está nos ouvindo? é lá no Revolution Cop lá beleza o Vitor está na técnica hoje ó alguém já perguntou aqui alguma coisa perguntou não haverão palestras simultâneas gente não leia a pergunta por favor eu tenho vai ter palestras acontecendo simultaneamente ou cada um será na hora diferente dá para assistir todas? sim dá para assistir todas não vai acontecer nada simultâneo no evento a não ser portfólio review e sessões de modelo vivo nos dois primeiros dias não vão ser também completamente simultâneas eles vão ter vamos dizer que o começo do portfólio review vai ser simultâneo com o final do modelo vivo vai ser mais ou menos isso não se preocupem todo mundo vai assistir tudo legal tem outras perguntas? quando vai ser o segundo utopia? não tive recurso para participar desse primeiro o segundo utopia é uma promessa que depende do primeiro então a gente não sabe o evento é da primeira utopia somos convidados com o Benore no entanto no próximo utopia pode não ser os mesmos convidados é bem natural que sejam outros que o evento ele vai ganhar um corpo próprio independente do Benore não tem nenhuma promessa de data nem nada isso aí é uma coisa que ó viu a escola revolution respondendo sim pretendemos fazer outras edições vamos deixar só a resposta dessa maneira maravilha alguém tem alguma outra será? alguém aqui tá perguntando qual shampoo vocês usam cara olha o que tiver na frente geralmente é um por dia legal é isso da minha mãe né cara então nem a resposta usa os shampoos da sua mãe é isso aí vamos lá próximo tem alguma outra? vocês vão ser os produtos vivos não a gente não 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 sei como o que é isso Pedro vai Pedro vai o Leone Alexandre Leone do Bate-Papo Ilustrado explique em linhas gerais como vai ser a dinâmica do evento linhas gerais vamos lá cara quer que eu explique? pode, pode ser cara a gente tentou fazer o melhor que a gente podia nos dias que a gente tinha então a gente tentou organizar os dias mais ou menos durante o dia vai ter bastante palestra então até umas 4 horas mais ou menos a gente está planejando a gente vai revelar o cronograma exato daqui a pouco assim em breve mas a gente está pensando em até umas 4 horas ter bastante palestra e depois a gente vai ter sessões de modelo vivo e portfólio review e depois a gente vai ter um bate-papo que a gente vai conversar sobre vários assuntos cada dia a gente vai conversar sobre um assunto diferente então por exemplo a gente vai conversar sobre mercado de trabalho trocando as nossas experiências cada uma bem diferente a gente vai falar sobre como a gente estudou como a gente estuda dicas para melhorar mais rápido para evitar essa sensação de frustração a gente vai abordar tudo que tudo que a gente acha relevante para quem está começando e quem está não começando também quem está enfrentando o mercado já e é basicamente isso nos 3 dias depois a gente vai ter a galera vai se encontrar depois do evento também para jantar para compartilhar experiências e ficar mais de boa conversando mesmo e é isso nos 3 dias então cara, vão ter muitas palestras diferentes eu com certeza vou querer assistir todas as outras palestras eu vou estar em todas elas vai ser vai ser muito legal cara falei tudo? tá certo? é isso aí cara se tiver alguma dúvida vai ter comida no local no local do evento vai ter comida lá vai ter a escola já está organizando tudo isso para a gente ser bem atendido para ninguém passar fome não está incluso no preço obviamente vai ser tipo food trucks assim e vai ter esse momento de encontro também à noite que vai ser tipo festas alguma coisa assim nesse sentido para a galera compartilhar como você já falou gente tem várias pessoas perguntando aqui sobre se o evento vai ser transmitido para a internet vai ter material se vocês que são da escola querem responder então a princípio não está sendo planejado a transmissão online por uma questão de logística equipamento e tal então como é o nosso primeiro evento como a gente está planejando isso agora a gente queria focar no que a gente consegue executar que é o presencial perfeito então não podemos prometer nada agora depois do evento a gente vê se Lorena diz mano, comida da hora é isso aí não podemos viver só de desenhos também tem que ter um bolinho a Lorena principalmente merece um bolinho agora da hora tem mais dúvidas? cara a gente vai para o bar depois do evento provavelmente é é o que a gente já meio que falou é a festa é a festa é quero pipoca nas palestras Pedro vai ser o coordenador da festa ele vai mostrar no primeiro dia porque depois ele vai sumir da hora alguém mais? se vocês tiverem qualquer dúvida podem postar galera a gente vai tentar ficar aqui rapidinho só um pouquinho se todo mundo já tirou o pessoal está perguntando se as artes vão estar todos no mesmo lugar as artes que foram do concurso? é cara não as pessoas enviaram para a gente a gente não planejou mostrar em nenhum lugar mas talvez a gente faça é a gente pretende colocar no site alguma coisa pelo menos os vencedores alguma coisa assim a gente pretende colocar no site para você ter acesso às imagens que eles produziram algumas imagens talvez eles não tenham linkado em algum lugar a gente vai colocar lá também em algum momento no site para ter também um anúncio além desse anúncio novo no YouTube ter também na página fixado quem são primeiro, segundo, terceiro isso vai ter com certeza os ganhadores a gente vai colocar depois vocês poderem apreciar os links dos portfólios das pessoas também para outras pessoas descobrirem o trabalho delas que nem a gente fez é o objetivo também parcial do evento era isso olha cara o bar tem opções evangélicas putz cara não sei é o bar mas assim você quer um bar evangélico? cara deixa pra Lairo acho que ele deve estar brincando com a gente é o Marco demorou ah o Vitor estava passando ali agora pelas palestras se vocês tiverem qualquer interesse galera é só entrar lá no site ainda estão havendo os ingressos a gente ficaria muito feliz de ter todo mundo lá a gente entende que tem outras dificuldades mas a gente vai planejar o nosso melhor pra gente fazer uma parada da hora pra todo mundo cara então com certeza vai valer a pena isso aí todos uns beber beleza o pessoal já está zoando já você pode muito bem você pode você pode ser evangélico no bar que as pessoas estiverem não tem problema nenhum continue do jeito que você quiser e o Pedro está falando de inglês para o evangelho é isso cara dúvidas de risco boa qualquer dúvida é só mandar um e-mail no topia arroba topia ponto com ponto br se fosse um karaokê evangélico ia ser foda não a gente não tem nenhum lugar fixo a pergunta ali se tem algum lugar fixo com todas as artes não não tem nenhum lugar fixo porque são muitas 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 coisas mesmo então a gente teria que ser o art station sabe pra gente postar todo mundo ou alguma coisa desse tipo é mais difícil é muito muito difícil fazer um pré-evento legal vou falar que demorei algumas horas algumas horas pra poder avaliar todas não foram poucas sim consideráveis da hora cara vamos fechar por aqui então acho que a galera já deu uma acalmada de dúvidas se alguém tiver mais alguma pronuncie-se agora ou não acho que não vai dar tempo ou manda por e-mail se você tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui lembra de que você pode mandar entrar em contato lá pelo topia arroba topia.com.br no e-mail ou você entra no site você vai encontrar contatos também pra você conversar com a gente conversar com a galera da Revolution sobre o evento tá beleza alguém quer adicionar mais alguma coisa galera só agradecer mesmo novamente participação de todo mundo por agradecer também todo mundo sim mandamos parabéns pessoal pra cada um que entrou no concurso aí porque poxa esse dia um entrado foi foda a gente gastou muito tempo analisando muito tempo tipo conversando entre a gente sabe argumentando a respeito de cada uma delas cara foi foda e mesmo esse tempo mesmo esse tempo não é nada comparado se você somar tipo todas as horas de todo mundo sabe deve dar muitas horas assim a hora que todo mundo participou assim do evento se você somar todas as entrants todo o tempo que a galera pôs em cima cara sei lá é muita coisa é muita coisa é verdade é muita força né cara é mas isso é com certeza deixa o nosso coração quentinho maravilha muito notável é maravilha então gente valeu aí pela presença a gente conversa com certeza daqui a pouco valeu valeu pessoal obrigado parabéns aí a todo mundo de novo parabéns uou 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 uou